Um abraço pra você ligado na tela da Comebol TV, seja muito bem-vindo pra uma noite que promete e muito. Logo de cara você já viu um dos principais destaques do jogo, ele mesmo, Enzo Pérez, o volante, vai sair jogando como goleiro na noite de hoje. O River Plate, pra quem não pôde acompanhar, teve um surto de Covid-19 e aí cerca, aliás cerca não, né, exatamente 20 jogadores relacionados pra esse campeonato estão fora da partida de hoje, por isso tem apenas 11 à disposição. Zapita o árbitro, rola a bola! Bom jogo pra você ligado na tela da Comebol TV! Vem de novo, na velocidade, boa bola, na carga do gol, bateu, espalmou o goleiro, o castelhano, zolto o rebote, abatido, é gol! Gol! É histórico! Gol! É do River! No campo de ataque vai tentar chegar em velocidade, bom passe com o Álvares, invadiu pra fazer, bateu o golaço! Gol! 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 É do River! Rúlia Álvares! A equipe do Santa Fé chegando, vem de longe, uma bomba pro gol, espalma, Enzo Pérez! Bolão na esquerda, Anguilheri tentou cruzamento na área, Fontana! Estava em condição irregular! Olha o lançamento atrás de todo mundo, o casco chegou no fundo, o toque pro meio, não tinha ninguém, voltou, Álvares disputou, ganhou, Álvares bateu, uma, duas vezes, dê! Vem, deu o goleiro! Castelhanos não fez um milagre só não, foram dois! Velasquez, cruzamento feito na área, Torirano subiu errado, Pérez! Deu um soco na bola! Isso é demais! Esse é o cara, Enzo Pérez, tirou selfie antes do jogo com o uniforme, tava sorrindo, feliz da vida, e agora com pose de goleiro, Fábio Piperno! Ah, pita Vitor Carilho, rola a bola! Lançamento feito à frente, ganhou, olha o Álvares chegando, corte no Maidana! Na hora certa o zagueirão, o capitão ligado! Mais uma bola na área e o desvio pro gol! Pérez faz a defesa! O inexpugnável, Pérez! Alexander, coloca como cruzamento ali na área, tira Martínez, voltou, Osório de fora, olha o Pérez! Mais uma dele no jogo! Cruzamento na área, sai o Pérez! A falta marcada em cima do goleirão, Pérez! Mas agora foi o primeiro escanteio cobrado com inteligência pelo Santa Fé! Olha a bola atrás, Árias chegou no fundo, toque! Gol! Do Santa Fé! O Osório chamou a responsabilidade, cavocou bonito atrás ali no casco pro Árias, ele foi pra área e de carrinho mandou pro fundo no gol! Consegue diminuir o prejuízo o time do Santa Fé! Olha aí, olha quem vai ser o eleito melhor do jogo, olha só! Ah, se não é ele! Merece! Oh, merece! Mas como merece! Tá aí, ó! Enzo Pérez! Pra pôr no DVD! Tá aí, ó! Vai ter lá gol, trible, carrinho e defesas do Enzo Pérez! O River Plate consegue uma vitória do tamanho do Monumental de Nuiz! E só faltava pra terminar, Carrascau bateu, incrível! Pegou! Castelhanos! A história está feita! É inacreditável, mas é real! O River Plate vence o Santa Fé com o volante Enzo Pérez no gol! Dois para o River Plate! Um para o Santa Fé! Uma noite pra eternidade!